Dia D é dia de levantar cedo e levar as crianças para vacinar, na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Além das crianças, os idosos, as gestantes, puérperas e outros fazem parte do grupo prioritário. A população da Cidade Alta gira em torno de umas 15 mil pessoas, que tem três estratégias, três enfermeiros que atendem, e atende mais ou menos essa quantidade de população. Nós temos uma meta de 14 mil pessoas para vacinar e a gente espera atingir. Quem não vacinar hoje, sábado, dia D, vai ter ainda a oportunidade de vacinação na próxima semana? Sim, vai ter, até o fim do mês de maio. Aquelas que apresentam febre não tomam agora. O senhor José é morador da zona rural. Esse é o segundo ano que ele participa da campanha de vacinação, visando a saúde como prioridade. Eu tenho 61 anos e vim tomar essa vacina porque vai evitar doença, né? Isso que é muito bom, né? E essa não é a primeira vez que o senhor toma, né? Não, essa é a segunda vez já, tá? Segunda vez. E aí eu vim a tomar ela porque... para levar de doença, né? É, certo? E aí eu gosto de trabalhar, não fico parado e eu quero viver mais tempo para trabalhar, tá? E o pequeno Gabriel, corajoso, nem chorou ao ser vacinado, porque ele é um menino forte. Foi legal. Foi legal? Não doeu? Não. E é importante tomar a vacina. Por que é importante? Fala para a tia. É porque é importante. É importante? E como que foi na hora que você tomou a vacina ali? É porque você é forte. Você é forte? Que jeito que você é forte? Por quê? Aham. Faz assim para a tia. É, menina! Ele sabe que é importante, ele sempre vem, mantém dias a vacina para se manter saudável. Eu vi que você conversa bastante com ele, né? E isso, ele traz o próprio cartão, ele fica super animado desde ontem que a gente estava conversando sobre a vacina e ele disse que não ia doer nada e que ele era forte. Tem que trazer para a gente poder, né, a criança se manter saudável sem o risco mesmo de ficar doente. O compromisso de cuidar da saúde faz com que a vacina seja uma prioridade para muitos. E nesse ano de 2019, a campanha de vacinação se estende até o último dia do mês de maio. Eu sempre tomei, mesmo quando não era ainda, porque eu tenho uma doença autoimune, então eu sempre fiz parte desse grupo. E aconselho a todo mundo a tomar, porque é uma coisa que não dói nada, você tomou, está bem, você vai para a sua casa. E graças a Deus, eu nunca tive mais gripe desde que eu faço parte dessa campanha. Todo ano a senhora vem? Tomo, todo ano. Todo ano eu tomo vacina aqui. É importante, né? É, todo ano. É. 83 anos eu tenho. E não deixa de tomar? Não, não deixa não. A senhora acha importante uma campanha como essa? É bom, é bom tomar, né, porque não sabe o problema que a gente pode ter, não é? E depois que a senhora começou a tomar a vacina, diminuiu as vezes que a senhora fica gripada? Diminuiu. Eu tinha bronquite, só eu nunca mais ataquei de bronquite. Melhorou? Melhorou, graças a Deus. Nunca mais me derrotou bronquite, mas nunca de chuva de pedra que eu levei no Paraná. E a senhora indica para as outras pessoas também. É, isso aí, eu vou fazer isso aí mesmo, sabe? Tomei chuva de pedra lá no Paraná e enfim, tacou bronquite e eu ficava ruim. Toda vez eu tinha que vir aqui, ó, fazendo a lação. Aqui ou lá em cima. E agora não mais? Não, nunca mais, nunca mais, graças a Deus.